A CIDADE NO BRASIL 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 É mas o tamanho aqui, olha o tamanho e periódico está que fica enciclarado e então você vê que está aqui. Essa merda, você supera. Mas agora, tenha Austin ouvido com a fila da fila da fila do lantern. Mas quando você aqui nas 36 acorda em termos de carro. O tamanho da gravação, pode esta virilha. Então ela dá a ver a um140к da fila que dinar, durante ele também há mais e perdido. mindfulness, pois é e a hora que você confere. E a hora que você confere que a água que schemas. E a hora que você confere que a água em cima. E o que é a luz do fogo? Isso nãopeça. corona nãopeça, não sabe? Então, ela faz sombore. Os fogos vão ter a água em cima. E naturalmente, a gente forma que você confere que a água está em cima. E a gente tem que a água do fogo. Isso significa que a água está no fundo. Então, com só para o fogo que neste fogo, essa questão da água está no fundo. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.